Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encarador Chapado e eu estou aqui para mais um episódio do nosso... Lixo ao luxo E é isso aí, vamos lá, estamos aqui, a gente não tem nada para abrir porque eu tenho só 13 mil GPs, então não dá para a gente abrir nada A gente tem aqui um empresário da semana, um Box Drown, aí a caixa né, que é do clássico aí que vai ter Roma e Nápoles Mas a gente não pode abrir porque a gente não tem dinheiro, então a gente vai direto para a partida AK Vamos ver aí o nosso time, tá do mesmo jeito que vocês já viram aí né, tem Beleze, Ekin, Sin, Lautaro e tal Esse time que vocês estão vendo na tela né, sem zagueiro, como sempre Mas pelo menos dá para a gente participar aqui da Copa do Desafio Online dessa semana Que é uma League Challenge, a gente precisa juntar aí 4 pontos em 3 partidas, eu acho que é isso Deixa eu me lembrar aqui, vamos ver, tá bom, não me interessa isso aqui, vamos lá É isso aí, em 3 partidas eu preciso juntar 4 pontos, acho que dá, vamos ver se vai dar Vamos tentar, se a gente conseguir, a gente consegue 10 mil GP e a gente provavelmente consegue abrir uma caixinha aí Então, bora para o primeiro jogo Tá aí, achamos nosso primeiro adversário, é o Blondet De, aí que nome esquisito, tá aí, Mercenário dos Games Acho que é isso, tá bom Ai, 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 vamos lá Vamos ver, o time dele é bom pra caramba, pelo visto aí Albomeyang, Cavani especial, Bernardo Silva especial, Codinho especial, Modito especial, Bia especial Thiago Silva especial, Vantec especial, Alex Santos especial, Sérgio Ramos especial, Alisson especial Só o Albomeyang e Gabriel Jesus lá que não são especiais Mas todo mundo especial, ainda tem mais uma galera ali na reserva É, é a farra dos jogadores especial nesse PES 2020 aqui, tá, tá uma delícia Chora muito Mas bora lá, vamos para a partida, estamos aqui, aí, Mercenários dos Games Deixa eu baixar o som, eu esqueci de tirar a narração ainda aqui, puta merda Mas bora lá, vamos rolar a bola, tá valendo Vamos ver se a gente consegue a vitória, vamos ver se a gente vai tomar um pau do jogador especial Que até rima aí, não é legal É, é triste, lá vem, lá vem Não Vamos lá, o cara já tocou errado aqui Lautaro, tá com ela Soltou bem ali pro Ramsey Ó o Ramsey fazendo o Zé aqui entrar Que isso, ó o golaço contra, meu Deus do céu Olha lá, ó o saco do meu, olha lá, olha lá Ai, meu Deus do céu Esse é o passe Vamos o que sobrou aqui Vamos o que sobrou aqui Vamos lá, Lautaro Vamos lá, Lautaro, só tira do goleiro Não acredito Olha lá, Lautaro de novo Meu Deus, já caiu Mas vamos lá, recuperou bem Dembélé Vamos Dembélé Vamos Dembélé Vamos Dembélé Vamos Dembélé aqui, soltada pro Ziek Bateu mal Vamos lá, vamos lá Toca a bola, toca a bola porque vai ser difícil fazer gol daqui Boa, Ziek Soltou bem ali, Alexandro Aquela jogadinha do Pesso Gol Não acredito Bate no gol Vamos, vamos Recuperou bem Não, toca direito Ahn Bora, fez a falta, né Não, pode empurrar os caras por trás Não tem falta Aí é uma delícia Aí vai ficar legal mesmo de jogar contra os caras que tem time apelão Que daí vai ficar, né Não, pode empurrar pelas costas Enfiar o dedo no cu Faz o que você quiser É isso, né E a lá, e a lá Cara, a vontade de me matar quando eu jogo esse modo, cara É tão grande, cara É tão grande, cara Olha essa jogada Por que que ela não acompanha, mano Como é fácil jogar essa merda, mano Boa, Ramsey Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Alexandro Boa bola aqui Bom corte Toca lá no Lautaro Deixa passar, Lautaro E, e, e Vamos embora Mais uma vez Faz o gol agora Vamos lá Mais uma vez Toca ali Bate Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, suicídio Vamos jogar Vamos, Iek Bom drible Vamos lá, Lautaro Vamos lá, Lautaro Isso, dá falta pelo menos Obrigado Vamos lá Vamos bater no canto do goleiro Que eu tenho certeza que esse cara vai lá Olha lá Olha lá Gente, fez o gol Eu falei que ele ia botar o goleiro lá Eu falei E é fácil fazer isso Porque é presidível Batemos rápido No canto do goleiro É isso que o cara Gente, fez o gol Tá lá Chupa o meu pinto Vamos lá Foi boa Vítcio Vamos embora Zilba acabou de entrar Sabe que você é forte, Zilba É isso que você tem aqui pra me oferecer É força Vamos embora Ensine Falta Vamos, foi bem Vamos lá, Alexandre Cruza lá que o Zilba é alto Cruza lá que o Zilba é alto Caraca, o Alisson foi bem demais Olha lá Lá vem o meu adversário fazendo a mesma jogada Mais uma vez É só isso Que se faz Soltou bem aqui no Zilba Passa, Zilba Passa, Zilba Que bolão Que bolão Que bolão Faz o gol, Ramsey Bate no outro canto Eu mirei no outro canto Ai, acabou essa bosta Tá aí Um a um Que triste Que triste Que triste É, ai A gente teve mais posse de bola Finalizou mais Bom, o jogo foi equilibrado O cara tacou bem também A gente não fez nada no primeiro tempo No segundo a gente começou a sair E olha lá Melhor em campo foi o goleiro dele O Alisson foi bem pra caramba também Então Não tenho o que reclamar muito não É só triste Que é um gameplay que me deixa triste Chupa meu pinto Bora lá direto pra segunda partida Que a gente precisa da vitória Contra o Felipe Piloto Tá aí o cara Torcedor do Galo Aí Sempre fica comemorando 9x2 Eu não sei o que aconteceu 9x2 Não lembro disso Mas tudo bem O cara tem Messi Olha lá, de novo Lewandowski especial O Messi dele é normal Coutinho especial Render seu especial Modrito especial Pianito especial Roberto especial Sérgio Ramos especial Piquet especial Merlinha especial Testegue especial É muito chato isso, cara É Merlinha Benzema Benzema especial É muito chato isso, cara É muito chato É isso aí que ele tem pra mostrar? Se for isso, amigo Desculpa É mais um retranqueiro Vamos lá Ah, mano Ah, mano Ah, mano Aí é culpa minha Aí é culpa minha Que o jogador Não reconhece a bola Vambora, Ramsey Boa bola Olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Olha ele Olha ele Olha ele Lançamento por entre a defesa E olha lá Lá vem a boa bola Lá vem a boa bola Vamos, Chesney O que que o goleiro fez? Olha lá Lá vem o contra-ataque Lá vem o contra-ataque Lá vem o contra-ataque poderoso Lá vem o contra-ataque poderoso Olha o zagueiro mongando Vamos lá, Altaro Boa, Dembélé No meio pro Ramsey Vamos, Ramsey Que batida Ai, ai, ai Olha lá Lá vem a bola Olha o chute E é gol Ai, 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 ai Tá chegando a hora Vai todo mundo morrer de infarte Porque esse jogo é uma bosta Ai, 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 ai Vai todo mundo morrer de infarte Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu vou ficar quieto E vocês estão vendo, cara Não dá, mano Não dá Sem botar jogador especial nesse modo Não dá Não dá O modo é quebrado É quebrado completamente Não tem o que fazer Ah, vai, é mesmo? Mas daí, vocês gostam dessa porcaria Então espero que vocês estejam felizes Com o meu sofrimento É isso que vocês gostam de ver, né Eu tomando no cu E é isso que vocês viram aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele monte de joinha Pra pelo menos alguma coisa valer a pena aqui E também virar membro do canal Ai, porra Agora você pode pagar Pela sua inscrição Pra você ter algumas Vantagens aí Sobre os outros inscritos Então dê uma lida aí Tem um botão aí embaixo Seja membro Clica lá Dá uma olhada E veja como você pode contribuir aqui Para a continuidade Deste canal maldito Beleza? Então é isso aí Não esqueça também de se inscrever no canal Clica no sininho Se inscrever no canal da Joinville Games E acompanhar os vídeos que eu faço por lá E também de acompanhar os outros vídeos aqui do canal E é isso aí Um abraço pra todo mundo E até mais!